A CIDADE NO BRASIL Perdão, Matheus. Pelo amor de Deus, pesca não, hipótese alguma não. Há quanto tempo você pratica mergulho? Como é que começou essa paixão? Bom, essa paixão é de uma coisa de adolescente. Só que quando eu imaginava mergulhando, fazendo mergulhos, eu achava impossível. Porque eu falava, como eu vou respirar pelo nariz? Uma vez, numa viagem para a Ilha Madre de Deus, em Salvador, eu fiz snorkel pela primeira vez. Quase morri. Snorkel é aquele respirador que você põe na boca, que tem um canudinho, que você fica na superfície, e a máscara. Eu quase morri afogada. Eu falei, não, não dá, não consigo respirar pela boca. Aí, uma outra vez, também em Salvador, em Vilas do Atlântico, minha irmã, minha sobrinha tem casas lá, né? E eu brincando, eu comprei um snorkel, uma máscara, isso tem mais de 20 anos atrás. E eu brincando, tá? Me adaptei, então eu amei. E uma outra vez, uma outra viagem em Porto Seguro, eu olhei, mergulho autônomo. Eu entrei na loja e perguntei, o que é mergulho autônomo? Aí a pessoa falou, ah, é o mergulho que você faz com o cilindro. Eu falei, eu posso fazer? Ele falou assim, você pode, é um batismo, você vai com o instrutor, tá? E ele te conduz, vai segurando você. É no máximo 12 metros, 13 metros. E eu falei, não, eu vou fazer. Não dormi aquela noite, dia seguinte eu estava lá numa expectativa, assim, tremenda, tremenda. E fui. E fiquei impressionada com a facilidade que é, tudo aquilo que você imagina. Nossa, como eu vou respirar pela boca. É muito tranquilo, muito tranquilo. Tá? E tive, assim, uma experiência fascinante, maravilhosa. E a partir daquele momento, isso tem 19 anos atrás, sei lá, nunca mais eu deixei. Aí eu fiz meus cursos. Fiz o avançado, tudo. E temos as nossas viagens, o nosso grupo, Delphaville. Tá. Tá. E vários outros. Tenho também um grupo, Atlantis, de Guarapari. Atlantis, que foi na qual eu me formei mergulhadora. Então, nunca mais. Nunca mais deixei. E eu costumo dizer, é meu mundo, é meu outro mundo, além desse nosso mundo aqui. Você estava falando de mergulhar, né? Qual que é a sensação de estar nesse outro mundo? É indescritível. Não adianta falar, falar. Falo muitas vezes, mas eu acho que é uma experiência única. É só a pessoa mesmo, estando lá, fazendo o mergulho, tá? Que pode realmente sentir o que é. Mas eu digo o seguinte. O que alguém, eu nunca fiz terapia. Tá. Mas o que alguém gasta em terapia, se fizer um mergulho a cada dois meses, vale por dez sessões de terapia. Você volta mais tranquila, então, de cada mergulho. Muito. É uma paz, assim, uma paz, um... Sabe, você vê outras vidas, outros relevos, outras cores, né? É muito diferente, é muito diferente. Agora, eu falo, essa paz que você tem, tá? E não dá, é só você estando lá mesmo pra saber. Porque você tem um contato com a água, né? Que costuma ser prazeroso, né? Porque você é muito, 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 muito. E o contato com vidas, com outras vidas, outras vidas. E vidas, assim, que você nem imagina. Não, exercício físico... É pouco. É pouco, lógico. Porque você tem que ter um condicionamento, você tem que ter um condicionamento. Ah, tá. A tua respiração é fundamental. Então, a pessoa que tá, o sobrepeso, por exemplo, ela teria muita dificuldade. Não, hipótese alguma. Até quem não sabe nadar, pode fazer um mergulho. Ah, né? Porque nós, com uma certa experiência, nós fazemos a flutuabilidade. Ah, tá. Tá lá. Então, você não se cansa, não tem problema. O importante de você estar no fundo do mar é a tua tranquilidade. Isso conta, assim, muito. Porque é o que vai regular. É o que vai... O ar que você tá, que você usa. Então, a tua respiração lenta, a tua tranquilidade, isso vai deixar mais prazeroso isso ainda. E você tá falando de grupo, que você tem um grupo aqui em Alphavira e um outro... Atlantis, Guarapari. Guarapari, Espírito Santo. E, assim, quantas pessoas mergulham juntas? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Depende muito o barco que leva a gente. Porque você leva, no mínimo, uma hora e meia pra chegar no lugar. Tem viagens de duas, pode ter viagem de nove horas, tá? Pode ter livre a bordo que você fica três, quatro, nove dias só no mar, só mergulhando. Então, depende do tamanho do barco. Pode ser catamarã, o barco que for, depende do tamanho. Mas, normalmente, nós vamos em grupos de 14, 20 pessoas. E o mergulho, ele não pode, em hipótese alguma, ser sozinho. Eu vou pular, eu vou mergulhar, eu vou onde eu quero. Não posso. Tem que ser em dupla. Sim. Porque é um esporte, não é perigoso. É considerado um esporte radical? Não, diz que sim. Mas é muito tranquilo. É muito tranquilo, desde que... É como você dirigir. É como você dirigir. Aprender. Você dirige. Mas você tem que ter o respeito pela estrada. Ah, tá. Então, tenha respeito pelo mar. Ah, tá. Então, é isso. Se você tem essa segurança e o respeito, não tem problema algum. E você estava falando... Ah, então, perdão, perdão. A dupla, por quê? Porque nós estamos com aparelhos. Tá. Pode. É raro acontecer. Mas pode dar alguma falha no respirador, em alguma coisa. Está no ar, no cilindro. Não se sabe. Então, você tem, além do respirador que você usa, você tem uma reserva. Então, você pode passar para o teu companheiro. Quando você faz caverna, alguma coisa, pode ser. Também é difícil. Mas pode ser que você enrosque alguma coisa. Não sei. Então, você sempre está com a tua dupla, com o teu companheiro. Que qualquer problema que tem, que tenha, que possa haver, o outro já está ali para te ajudar. E você faz... tem modalidades de mergulho, né? Tem naufrágio, mergulho noturno. Como é que é esse do naufrágio, por exemplo? O naufrágio são navios, né? Que estão... existem vários, vários. Existe um que eu gosto muito, que é o Victory, em Guarapari. Que é um navio russo. Ele está aproximadamente, acho que uns sete anos... Não, não. Esse Victory é um navio russo. Que ele estava no porto e ele ficou devendo para o governo brasileiro. Conclusão, foi retirada a carga dele. Foi retirada a carga. E ele foi naufragado propositalmente. Olha só. Para fazer... ele se tornou um Recife de Corais. E ele é muito bonito. Você mergulha dentro dele, tem a cozinha, tem tudo. Tenho. Tenho mais... Como ele está em uma profundidade de 30, 35 metros... Eu não sei se a visibilidade... Como foi o mais fundo que você já foi? Olha, tem... Existe o Corveta. Ah, tá. Em Fernando de Noronha. Ele está a 64 metros. Mostra ali para a gente. Olha, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Pela profundidade, eu não sei se dá. Veja se consegue pegar. Tá. Então, aqui está a 35 metros, é isso? Isso. O casco dele está a 35 metros. Ok. E qual que é a parte, assim... Entrar num navio naufragado, qual que é a diferença de você ficar só explorando o mar ali? Ah, o naufrágio é fascinante. O naufrágio... Você observa tudo. Eu tenho uma foto aqui do Victory. Que nós estávamos dentro do Victory e... Ah, tá. Um mero nos presenteou com a chegada dele. Esse era um baby. Sério? Ele deve ter uns 120 quilos, mais ou menos. Pode sim. O baby tem 120 quilos. É. E um peixe adulto... Esse é o baby. Ah, esse chega a 300. Nossa. E ele está em extinção? Ele está em extinção por quê? É um animal... É um... Ele é muito dócil. Muito dócil. Ele fica entre as pedras... Não, não, passei no outro. Ah, tá. Esse daqui, ele está em extinção porque ele é muito bobo. Pessoas se aproximarem. Tá. E é onde os que praticam pesca submarina, infelizmente, não têm consciência e os atacam. O que eu consegui interagir é esse daqui. Ah, tá. É esse baia-currei. Tem a cabeça grandona, né? Que tem a cabeça do tamanho da nossa. Nossa. Um olho maravilhoso, como se fosse do cavalo. Tá. E esse daqui, ele tinha quase um metro, um metro. Eles são territoriais. Eles ficam em pequenas cavernas. Tá. E esse daqui, eu consegui chegar, me aproximar e interagir com ele. Vou fazer uma pergunta muito má agora. Você tem coragem de comer peixe? Você tem tanto carinho por isso. Não, como? Como? Mas pesa? Como é que faz isso? Não, eu como. Infelizmente, eu como carne. Não é muito, porque eu não gosto. Não gosto de churrasco. Bom, na minha casa é feito churrasco, mas eu não consigo comer uma carne. Aquelas picanhas fatiadas, que estão ao ponto aí, meio sangrando, eu não consigo comer, não. Eu como uma carne moída, eu como peixe frango, eu como peixe, sim. Mas eu tenho a consciência que foi um ser vivo, né? E me dá um dó danado. Mas infelizmente, eu gosto, eu gosto. E você falou que sua filha mergulha com você, né? Sim. Minha filha, depois, ela também fez o curso. Aí, quando ela tem tempo, porque ela tem uma vida totalmente agitada, então, quando ela tem tempo, ela vai. E como é que é pra você? Você faz no fim de semana, faz nas férias? Como é que você coloca esse esporte, né? Esse esporte na sua vida, como é que você gradua ele? Bom, pra mim, ele não chega a ser um esporte, assim, porque eu não faço a competição. Mas é um hobby, é um hobby, assim, que eu amo. Então, nós sempre estamos fazendo os finais de semana. Não, às vezes pode ser duas, três vezes por mês. Tá. Como, às vezes, eu posso passar dois meses, três meses sem ir, que daí eu fico louca. Sente falta, né? Muito, 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 muito. E nós vamos, quando é finais de semana, nós vamos aqui próximo, Paraty, Ubatuba, um lugar que é maravilhoso, é a Laje de Santos, que acho que quase ninguém, sem ser mergulhador, não, é tipo uma pedreira, é um paredão com corais. É maravilhoso, a vida, a vida marinha é maravilhosa. Então, é um lugar lindo. O único problema é que tem uma certa correnteza, então tem que ter uma certa experiência e cuidado pra mergulhar nesse local. Mas é um dos lugares aqui próximos, mais bonito. Fernando de Maronha. Ah, Fernando de Maronha, tudo de bom. É um dos prediletos ou é impressionante? Sim, né? Aqui no Brasil é um dos prediletos. Nós temos uma visibilidade de 50 metros, temperatura da água 27, 28 graus. Nossa, geralmente tem mais frio que isso, né? É um aquário. É um aquário e mergulhar com essas tartarugas enormes, com tubarões, com tudo, é fascinante. Medo, medo de algum bicho? Nenhum. Nem do tubarão? Nenhum. Tubarão, isso é uma lenda. Sério? Tá, é óbvio que se você... deixa eu te mostrar umas fotos aqui, tá? Ah, eles têm um aqui na mão, tá? Tem, tem. Esse daqui é um tubarão limão. Eu vi que você teve que tirar um pouquinho de mão, gente. Não, não. É porque eles, olha, essa daqui, eu não sei se dá para enxergar, sim. Nossa. Não sei se dá para enxergar, mas está próxima por aí. Nossa. Por aí deve ser um metro. Esta é o mesmo tubarão, só que ele saiu correndo. Ele é tímido, é um animal tímido, é verdade, é um animal tímido, não deixa você se aproximar, tá? E isso que o tubarão ataca, o que acontece? A culpa é nossa, porque você pega Porto de Galinhas, onde é um dos locais no Brasil de maior índice de ataque de tubarões. Mas o que aconteceu? Lá existia antigamente um açougue. Olha só. Um açougue não, perdão, um matadouro. Ah, e aí... E eles jogavam os restos no mar. E agora, e além disso, ele foi interditado, parou, e assorearam tudo aquilo lá para construções, para tudo. Os animais perderam o espaço dele. Nossa. Tá? Então eles estão sem alimento, tudo assoreado. Nossa. E eles estão lá. Foi uma violência grande. Muito grande, muito grande. E eles estão lá. Eles não têm alimento, o que acontece? Eles estão vindo para a praia. Nossa. E lá tem muito surfista. Um dos alimentos prediletos dele é a tartaruga. Eu pensei que você ia falar que era surfista. Não. O que... É aí, aí... Aí é que pega. O surfista está lá em cima da prancha. Tá. É com aquele casco, a mãozinha, o pezinho. Ele olhou, ele não tem mão para sentir o que é aquilo. Tá. Então ele vai sentir na mordida dele. Tá. E a mordida dele, para ele ver o que é isso. Tá. A mordida dele, óbvio, vai arrancar um pedaço. Só que ele não gosta de carne humana. Ele não gosta. Então ele mordeu, ele sentiu, ele vai falar, não, não, não quero. Obrigada. E por que acontece ataques repetitivos? Porque o mergulhador, ou quem estiver lá, vai entrar em luta corporal. Então, aí vai virar aquela disputa de briga, entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece. Mas, no habitat natural dele, onde ele tem o alimento dele, que o homem não assoriou, não tirou nada dele, você mergulha normalmente. Normalmente. Mas acontece acidentes, tipo aquele peixe pedra, que você falou que é venenoso. Não, faça perto dele. Não tem necessidade de tocar. Você está lá para olhar, para curtir a natureza submarina. Você não tem necessidade de tocar nada. Isso, das pessoas que chegam, quero tocar, quero isso, quero sentir, isso é coisa de principiante. Entendi. Então nós estamos lá para admirar. O fujo tem essa orientação, como você se relacionar, né? Sim, sim. Não devemos tocar em nada, tanto que eu te falei da flutuabilidade, que é você ficar parada. Controla a tua respiração, você fica parada. Eu tenho fotos de flutuabilidade. Não sei se eu vou encontrar aqui. Me encontre você. Essa aqui, ó. Ah, tá. Tá. Aqui eu estou de mãos cruzadas. Olha só. Tá. Ah, olha só. E você fica flutuando. Os peixes se aproximam. Tem vários deles que se aproximam. Entendeu? Sem problemas, né? Sem problema algum. Nesses anos todos você nunca teve um acidente? Nenhum. 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 A não ser em Fernando de Noronha, nós estávamos um dia, isso foi ano retrasado, no grupo, tinha uma correnteza forte. E um amigo menos experiente, sentiu um certo receio e segurou nas minhas mangueiras atrás, mas consegui tirar, normal, tudo. Aí, nesse mesmo dia, nós fomos fazer um mergulho noturno. E o noturno, você é um breu, você não enxerga absolutamente nada. Você só vê aquilo que a tua lanterna ilumina. Tá? E eu estava mergulhando, eu senti alguma coisa mexer embaixo da minha barriga. Opa. Tá? Eu falei, meu Deus, será que agora sou eu que estou em cima de alguém e não estou sabendo, né? Ah. Aí eu clareiei, a hora que eu levantei o corpo, que eu clareiei, era uma raia manta. Olha. Uma raia... Não, não, não. Eu simplesmente levantei, ela saiu e foi embora. Mas ela tem, é um disco, né? Uhum. E ela se movimenta com a lateral dela. Uhum. Então, no movimento que ela fazia, ela batia no meu corpo. Aí eu só levantei o corpo, clareiei, vi que era uma raia manta. Mas está me incomodada. Deixei ela sair tranquilamente. E foi muito lindo. O que a gente não perguntou para você que você gostaria de contar? Uma emoção, uma experiência, um local? Olha, por mais que a gente repita os lugares, porque isso acontece, óbvio, é inexplicável. Cada vez é uma novidade, cada vez, sabe, são coisas diferentes, são momentos diferentes. E o que eu quero falar é que quem tiver essa oportunidade, quem tiver essa vontade, mesmo que não saiba nadar, o que não tem problema algum, vai, não perca, não perca, vai fazer. Nós temos um instrutor maravilhoso em Alphaville, que é o Ricardo, o apelido dele é Urso, porque ele é todo brancão, assim, e ele morou como instrutor de seis para sete anos em Fernando de Noronha. E por ele ser branco, puseram o apelido nele de Urso Polar da Polônia. Nada a ver, mas é o apelido dele que pegou, então ele chama o Urso. Quem quiser, eu vou passar depois para você o telefone dele e tudo. O que? Tenho, tenho o passo para vocês. É um cara, assim, com uma bagagem fantástica, excelente. E outra coisa, nós fazemos várias viagens e quem quiser não mergulhar, mas ir com a gente, também pode. Nós vamos para o Caribe agora, nós estamos com uma outra viagem formando para a África, que vão ter safáris juntos. A gente viaja bastante, sim. É, fantástico. Aí, quando você está nesses lugares, sente saudade de Santana de Panaíba? Ó, eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar, eu moro aqui há 20 anos, acho que vai fazer 21 em dezembro. Então, é a minha cidade, assim, do coração mesmo. Mesmo. Isso, não tem, não tem mais como eu sair daqui. Eu e meu marido, a gente fala, nós adotamos, assim, Santana de Panaíba como sendo a nossa cidade. Eu acho que o que ela nos oferece, em tudo, em saúde, educação, segurança, não encontro em outro lugar. Eu nasci em Águas de Lindóia, eu me casei aos 20 anos, saí da minha cidade, fui para outra, e depois vim para cá e aqui eu quero viver e morrer, nessa cidade maravilhosa aqui que eu amo. Tá bom, obrigada, Lídia. De nada, foi um prazer. Tá? E o que precisar, o que alguém quiser saber, eu vou deixar, então, o contato. Tá ótimo. Para que as pessoas possam saber mais, tá bom? Obrigada. 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 Obrigado.